Estica o braço pra frente, agora abre a mão e faz assim ó, sabe o que você tá fazendo? Dando tchauzinho pro aluguel, não é legal? Rossi, e o Plano 100 pra você com apartamentos prontos e até 100% de financiamento pra você sair do aluguel? Pode ir dando tchauzinho. Exemplo aqui, pra você morar no Morumbi, pra você morar bem. Do California Gardens tem apartamentos prontos e também entrega programada pra você 100% de financiamento, até 100% de financiamento se você quiser. Fica na rua Luiz Migliano 631 Morumbi. Pertinho da Giovanni Gronk e da Francisco Morato, fácil, fácil, fácil acesso pelas marginais do Pinheiros, pelas pontes do João Dias e também Morumbi, perto do Portal do Morumbi. Você vai estar morando super bem, com toda a infraestrutura. Olha, pertinho do Shopping Jardim Sul, tem o Cândia Extra 24 Horas, Pão de Açúcar 24 Horas, Shopping Portal, tudo pertinho do seu novo apartamento que tá pronto pra você morar agora se quiser. Três dormitórios, uma ou duas vagas na garagem. Apartamento decorado pra você ver de pertinho. Essa é uma delícia, né? Você já viu apartamento decorado, imagina tuas coisas lá, o seu cantinho, e tá pronto. Você não precisa ficar esperando lá na frente. Ou se você quiser, tem entrega programada também. Mas tem apartamento pronto agora, ou então entrega em agosto de 2001. Você pode usar o seu fundo de garantia. Então você tá pensando, bom, preciso mudar, quero sair do aluguel, mas não tenho dinheiro. Mas tem o fundo, então você pode usar o seu fundo de garantia. E escolher até 100% de financiamento com a Caixa Econômica Federal. Tchauzinho no aluguel. Venha correndo pro Califórnia Gardens, na rua Luiz Migueliano 631, no Morumbi. Pra qualquer informação, ou então pra um outro Plano 100 pertinho de você, é só descartar. 3782-0100. 3782-0100. Só que tem mais, não tem, Mônica? E aí E aí Obrigado.